Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional. Muito obrigado por sua audiência, mas muito obrigado de verdade mesmo. Olha, temos um repórter, é o Davi, né? David, desculpa, o David, em São Paulo. Começamos o programa com uma notícia muito triste, o Brasil perdeu hoje a sua majestade, o Rei Pelé. O maior jogador de todos os jogadores de futebol do mundo. Ele morreu agora há pouco, aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E o repórter David Diogo está lá e tem os detalhes. Por favor, boa noite, Diego. David, perdão. Siqueira, boa noite para você e a todos que acompanham o Alerta Nacional. Pois é, Siqueira, uma notícia muito triste nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. A gente termina este ano com essa notícia do falcimento do rei do futebol, o nosso rei Pelé. O Hospital Albert Einstein confirmou a morte de Pelé às 15 horas e 27 minutos de hoje. Falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de colo associado à sua condição clínica prévia. O hospital se solidarizou aos familiares, aos conhecidos e amigos do Pelé. Lembrando que o corpo do rei continua aqui no Albert Einstein, sem previsão de saída. E também a família ainda não divulgou como será o velório e também o local do sepultamento. As próximas horas serão anunciados. Aqui, bem frente ao hospital, a movimentação é grande. Alguns... Temos o áudio, o contato com o áudio lá em São Paulo. O David volta, já já. O David. Senhoras e senhores, lembrando que esse era o tempo que o futebol brasileiro era respeitado no mundo inteiro. Era o tempo que não precisava de dança do pombo, não precisava de carne com ouro, não precisava de cabelo pintado. Esse era o verdadeiro futebol. Jamais, jamais, jamais teremos jogadores como Pelé e outros que foram, que tinham só um objetivo, trazer alegrias para o Brasil, para o brasileiro. Lamentavelmente, perdemos o nosso rei. Eu digo que ele descansou, sabe? Missão cumprida na Terra. Missão cumprida. Essa cena é uma das mais tristes. Eu tive uma que chegou até a mim, eu não quis nem acreditar. Ele estava falando com alguém no vídeo, não sei se é um parente e tal, ele deitado, né? E a pessoa, e ele bem lento já, sabe? É a vida, é a vida. Não há outro fim para ninguém. Eu acho que ele viveu bem, viveu entre amigos, uma vida sem escândalos. Um filho que deu problema, mas ninguém pode misturar. Mas uma vida sem escândalos, você não tem uma vírgula dele. Ah, cheirava, fumava, quebrava barra, pegava modelo. Ele parava a guerra, bem lembrado. Ele parava uma guerra para o pessoal assistir o futebol. Diga aí. E o David volta já, já ao vivo de São Paulo. Voltamos a São Paulo com o David Diogo. Informações ao vivo do Hospital Albert Einstein com as últimas informações da morte do rei Pelé. Vamos ver. Pois é, Siqueira, como eu estava comunicando na entrada anterior, aqui no Alerta Nacional, o Albert Einstein, o hospital aqui onde Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro, anunciou a morte do rei do futebol brasileiro. Pode-se dizer assim, porque Pelé foi o grande homem do nosso futebol, ganhando aí três copas, jogos inesquecíveis, gols inesquecíveis. Albert Einstein disse, né, informou o que? O hospital, a equipe médica, que Pelé faleceu às 15 horas e 27 minutos. Desde o dia 29, a imprensa toda está de plantão aqui na frente do hospital. E desde quando foi anunciada a morte, na tarde de hoje, familiares, amigos, começaram a prestar homenagens a Pelé. Inclusive, o próprio Instagram do rei confirmou a morte com a seguinte mensagem. A inspiração e o amor marcaram a jornada de rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas, o amor. A mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações. A filha de Pelé, Kelly, nascimento, e o próprio filho, Edinho, que inclusive é técnico do Londrina Esporte Clube, que esteve aqui antes de ontem e regressou para o interior do Paraná para dar continuidade às atividades, também deixaram mensagens e publicaram fotos nos últimos dias com o pai. Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz, postou a filha. O Santos Futebol Clube também lamentou a perda de Pelé com a seguinte nota. Lamentamos profundamente o falecimento do melhor jogador de futebol de todos os tempos, o homem que levou o nome do alvinegro praiano para o mundo. Nosso maior ídolo que eternizou a camisa 10 e a transformou em obra de arte. Qualquer homenagem é pequena perto da grandeza de Edson Arantes do nascimento, nosso eterno rei Pelé. Fecha aspas. Lembrando que artistas também prestaram suas homenagens nas redes sociais, esportistas também prestaram homenagens assim que receberam a notícia do falecimento de Pelé. Um deles foi Neymar. Ele colocou antes de Pelé, 10 era apenas o número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase linda está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente, deu visibilidade ao Brasil. Futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao rei. Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Fecha aspas. Disse Neymar. A gente continua por aqui, Siqueira, para trazer as últimas informações sobre, inclusive, o velório. O Santos confirmou que o velório será na segunda-feira. O público também estará dando o último adeus a Pelé. E terá também um cortejo por Santos. Santos, que Pelé fez história ali naquela cidade, inclusive, do Clube Futebol Santos. Alguns admiradores, fãs de Pelé, também estão vindo prestar, já aqui no Albert Einstein, suas últimas homenagens. Enquanto isso, a imprensa continuará aqui de plantão, até que o corpo do rei seja levado em cortejo até Santos para o velório. A gente volta a qualquer momento com outras informações, Siqueira. Obrigado, David. E lembrando mais uma vez do rei Pelé, ele é de uma época que ele não se... Como é que eu posso dizer? Se vitimava por ser negro. Não tinha isso, né, gente? É interessante. Venceu na vida, deu orgulho a um país, parou uma guerra, fui reconhecido no mundo inteiro, sem vitimismo, sem se jogar, sem... Sabe? É a geração de ferro, não de cristal. Ah! É porque eu sou negro. Ah! Porque... É porque eu sofro exceção. Viva o rei Pelé!